Música 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 Meio Música 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 ową Junta, junta! Um, dois, três! Se joga! Vamos se jogar agora! Doors, um das, quatro! Um, dois, três, seis! E aí A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima Os braços são bastante A mãozinha, abre os braços, se arrasta em cima O que vai ovo é? O Se arrasta em cima A mãozinha, abre os braços Se inscreva no canal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Durante! Durante! O que é isso? O que é isso? Dois Tira de novo Vamos ver seu equilíbrio Levanta a perna Chute Sobe o joelho Vamos lá, não vai ficar aí Outro lado Olha a guarda Chuta Decore Aê Calma o som Vem Karina O início faz de boa Todo mundo junto Mas pela graça É na direita Estão filmando Estão filmando Filma daqui de cima Vem cá Tudo bem aí? Preparados? Vem cá 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 E Pela graça eu salvo o Senhor, pela graça me perdão, eu jamais fui merecedor, mas pela graça me perdão. Pela graça. Agora traque de novo. Todo mundo? Agora estamos alucinando o Encio. Galera, aqui na igreja mundial O meu apóstolo, o apóstolo Sistema Tem uma aliança, um carinho tão grande Com o apóstolo Valdemiro E saiba Que nós somos A cultura geração Isso é muito sério Talvez o meu apóstolo Não termina a juventude E a gente se considera juventude Ele não teve talvez a oportunidade De andar com o apóstolo Valdemiro Na idade que nós temos Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É sério, que pensam isso E nós temos o privilégio de caminhar Eu como líder também No Ministério do Renascer E a gente tem o privilégio de caminhar E saber que daqui a alguns anos A igreja Muitos de nós seremos responsáveis Seremos capitães de cem De mil De milhões e de milhares E nós estamos aprendendo Desde já A andar em comunhão Em aliança Eu estou muito feliz Por essa aliança Eu estou muito feliz Eu falei umas dez vezes aqui já Mas eu vou falar mais uma vez Gente Eu quero contar uma coisa nova Eu estou muito feliz Quem sabe cantar? Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Adeus 14 da Figo Jumilha e Isabel Os 15 do 14 Adeus 14 Adeus 14 Grita comigo Eu estou muito feliz Eu quero ver quem cura mais 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 Eu quero ver quem cura mais